E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Pessoal! Hoje a trollagem é muito legal. Nossa, que legal, hein, Alanis? Você fez uma rima com a sua entrada. Uau! Chave da porta? Como assim? Tá pendurada. Pendurada no bagulhinho lá. De pendurar. Olá! Enfim, galera, vamos lá pra trollagem. Chega de enrolação, que eu já enrolei demais. A trollagem de hoje é uma trollagem muito engraçada, que eu tô pra fazer há muito tempo. Que vocês, inclusive, me recomendaram essa trollagem pra eu fazer logo depois que eu fiz aquela trollagem lá da pimenta. Que eu coloquei pimenta na cueca do Anderson. Vocês lindam, né? Enfim, galera, dessa vez a trollagem eu vou colocar pó de mico. Vocês sabem o que é pó de mico? Eu espero que vocês não saibam, porque eu quero muito explicar. Pra vocês não falarem nada, ó, como sempre, o Anderson tá onde? Exatamente. Ele está no banho. Entendeu? E eu vou... Como vocês sabem, ele sempre também deixa a roupa dele separada lá. Tá uma zona dessa vez, deve estar dentro da mochila dele, não sei onde tá. Mas, enfim, eu vou achar isso daí. E eu comprei pó de mico. Pó de mico é um negócio que coça. Coça, 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 que a pessoa não se aguenta. E o que eu vou fazer? Vou colocar pó de mico na cueca dele. E eu quero ver ele coçando o cu de todas as maneiras, entendeu? Quero ver ele passando vergonha sem. Enfim, galera, vamos lá. Eu vou pegar pó de mico pra mostrar pra vocês. Já vou colocar na cueca dele, porque daqui a pouco ele tá saindo do banho. Eu inventei de fazer essa trollagem agora, nesse momento. Já vou desligar essa luz aqui, né? E vou posicionar a câmera em outro lugar, porque eu acho que daqui a pouco ele já vai sacar, né? Mesmo de estar com a câmera sempre no mesmo lugar. Mas enfim, galera, vamos lá e vamos começar essa trollagem. Um beijo pra todos. Um beijo, Dani. Já terminou o vídeo? Não terminou não. Eu vou lá pegar o pó de mico. Só um minutinho. Vamos lá comigo, vamos lá comigo, vamos lá comigo. Vamos lá. Vem cá. O Anderson tá tomando banho e eu comprei pó de mico. Sabe o que é pó de mico? Aquele negócio que coça. É, eu sabia que existia isso. Sim, existe. E eu vou colocar pó de mico na cueca dele. Ai, não acredito. Vou. Aí eu vou pegar lá na cozinha. Você acha que ele vai ficar, tipo, coçando muito o cu, assim, ó? Ai, eu quero só pegar o mico. Quero muito. Então, galera, eu vou pegar lá o pó de mico e já... Ver se ele não vai subir, né? Eu tenho que subir rápido. Eu tô enrolando muito aqui. Você só não entende, né? Mãe, vai ser muito engraçado, juro. Galera, olha só o pó. Aqui, ó. Esse é o pó de mico, entendeu? Que eu vou jogar na cueca dele. Então, eles não iriam perceber, entendeu? Porque esse daqui, só um pouquinho que você coloca, já começa a coçar tudo. E o cheiro é forte. Ui, é forte, 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 forte. Meu Deus, eu preciso muito ir no banheiro. Eu vou meijar na calça. Mãe, mãe, eu vou meijar na calça. Pera aí, galera. Eu vou no banheiro, já volto. Daqui a pouco eu tenho que ir lá. Meu Deus, eu não consigo... Ai, eu vou meijar na calça. Pessoal, ó, o seguinte. Já trouxe aqui pra cá. Agora a missão é achar a cueca do Anderson, né? Pra colocar isso daqui. E o senhorzinho ainda tá no banho, ó. Gente, como ele demora. Já vou desligar essa lâmpada aqui antes que ele sai. Fica aquela loucura. Agora sim. Galera, agora é o momento, certo? Olha só. Ó. As roupas dele aqui. Tem uma camiseta. E o que precisamos, né? Ai, não consigo... Ai. Nossa, é muito forte. Meu Deus. Vou dar uma espalhada aqui. Nossa, gente. Muito forte, Ju. Nossa, é muito forte, cacete. Tá, gente. Vou dar uma espalhada aqui agora. Assim, ó. Pra ficar meio que transparente. Pra ele não ver. E... Vou colocar de volta lá nas roupas dele. Agora só vou esperar ele sair do banho. Jaira, eu já vou deixar a câmera posicionada. Vou sair do quarto. Vou filmar pra vocês. Ele vai pegar as roupas. E já era. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai sair do banheiro ali. Vamos ver, vamos ver. Vou deixar lá agora. Do jeito que tava. Deixa eu dar uma tirada também, né? Porque eu sei que esse negócio você colocou um pouco já. Suficiente. Vamos lá. Pronto. Prontinho. Agora é o momento. Bora, 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 bora. Oi, irmã. O meu vídeo de hoje tá dando bom. Tá dando bom? Tá, oito mil. Olha. Eu vou te estrear, mozão. Vem cá, minha princesa. Fica comigo. Saudade. Fiquei muito tempo longe de você. Dois minutos. Tchau. Tchau. O que é isso? O que? Nada não. Caramba, novinha. Prela. O povo tudo me xingando. Tá xingando? Por quê? Porque eu fiz a trollagem com você, terminando com você. Olha lá, do mundo me xingando. Ninguém me ama. Caralho, véi. Até o Edu faz o frango com muito. Pulsando meu cu, véi. Pulsando essa porra, tio. Pulsando essa porra, eu fico com o meu cu. Pulsando essa porra. Deve ter aquelas etiquetinhas, mano. Já com as etiquetinhas com o cara, não é? Não sei. Nossa, é muito engraçado, juro. Não aguento você. E aí, a gente vai na casa do meu amigo ou não vai? Oi? A gente vai na casa do meu amigo ou não vai? Não sei. Acho que é demais. Tô bom isso, assim. Mano, meu cu tá coçando muito, viu? Parece que tem umas formiguinhas andando, juro de você, mano. E cagar ali, não limpei direito, mano. Tá uma porra, juro, mano. Tá muito estranho. Para de coçar o cu. Para de coçar o cu. Ai, que delícia. Para de coçar o cu, Ano. Vem cá, mozão. Tá coçando, juro. Para de coçar o cu na minha frente e mandar eu cheirar. Mas agora eu peço até pra você coçar o meu cu. Não. Hum, vergonha. Eu quero dar um beijinho. Cheira o meu dedinho. Para. Que dojo, mano. Amor, sério, o que é isso? Você é coçando o meu cu. Vou saber, você que chega coçando o cu, se remexendo aí. Tira a formiga, vai cair. Mas você tá sentindo o quê? Uma formiguinha. Você entra no meu cu? Caralho, velho. Na praia, acho que essa cueca que eu coloquei tinha no laveio da praia do Lúcio, ó. Que é isso, Ano. Isso tudo remalejo? Oi, sério. Vamos logo, vai. Para de graça. Vem cá, me dá um beijinho. Não, você vai mandar eu cheirar seu dedo de cu de novo? Tá coçando o cu depois que eu me beijar? Para. Mas tá coçando tanto assim? Tá, juro. Parece alguma coisa sua, que você aprontou igual aquela vez. Que coisa? Tá coçando muito, Ano. Você tá estragando o cu no meu pé. Vem cá. Para. Não, é sério. Agora eu vou coçar o seu. Você tá rindo muito. O que tá acontecendo? Tá rindo muito. Você que tá com o cu coçando, pegando fogo aí, não para quieto. Não, pegando fogo, eu tenho que colocar pimenta no meu rabo. Tá bom, vamos logo, vai. Já tá pronto? Oi? Já tá pronto? Não. Então vai, coloca o tênis. Vou colocar o tênis. Então vai, coloca o tênis Ivano. Para de dançar. Não tô dançando, tô vendo você sair. Sai o quê? Não tem nada que sair aí. Foi, saindo muito. O que você fez? Amor, mamãozinho. O que você viu que você tá rindo muito? Vem cá, o que você fez? Eu não fiz nada. Isso, você tá rindo muito. Você não fica rindo que nem uma varada tanto assim? O que foi? Você tá com a sua mão de cu na minha mão, Ander. Agora você chega sua. Não, é sério. Roubei seu celular, mamão. Vou ver se eu desinviste. Não, para. Vem cá, dá um beijinho. Foi, vê se você tá rindo. Amor. Oi. Vai tomar banho, você tem que tomar banho. Sabe por quê? Você aprontou de novo. Desculpa. O que você fez? Eu coloquei um pó aqui da coceira. Pó? Um pozinho que eu vou pra aí. Um pozinho? E a gente tá cheirando, hein? Não, tá louco. Que pó? Pó, pó de mico. O que é isso? Pó de milho? Pó de mico! Eu não sabia que milho tinha pó? É pó de mico. O que é isso? Você coloca o pozinho e fica, tipo, coçando, entendeu? As pessoas geralmente vão pra isso pra ficar com o cu coçando? Não, não sei por que que serve. Mas não coça tanto assim, não. Não. Eu quero um pó. Vem cá. Eu vou tomar banho. É, tira. Ah, Anderson. Antes de você tomar banho bem aqui. Oi. Vai daqui. Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e se divertido assim como eu. Não se esquece de deixar muito like e seguir nosso canal secundário aí, ó. A Ander e a Lani estão chegando a 100 mil seguidores. É isso aí, pessoal. Beijo pra todos vocês. Tô rindo muito. Até o próximo vídeo. Tchau.